Música Vai, vai, Caião, manda ver Podem ir, só com a gente Aqui essas três ruas foram plantadas Estava aquela situação que está essas primeiras, o crescimento da braqueada Aí a gente plantou a veia nessas três ruas Depois que chegamos na semente Aqui a gente encontrou com roçadeira costal Aqui foi com uma grade que a gente passou e ali foi com a roçadeira de trator Pra gente ver qual das práticas seria melhor fazer daqui por diante Isso pensando na germinação da veia Na germinação da veia Isso porque a gente não conseguiu o rolo faca O rolo faca a gente sabe que é o ideal Mas a gente não tinha Eu acho que depois do rolo faca acho que vem a grade Depois eu acho a roçadeira manual costal e por último a roçadeira de trator Só que a hora que você olha as três ruas Qual vocês acham que tem mais a veia? Você observa mais a veia? Você observa mais a veia? Vem pra cá Você observa mais a veia? Pode andar Pode andar Onde está a veia? Onde está a veia? Onde está a veia? Aqui Você enxerga mais? É, enxerga mais Exatamente Olha lá então Olha lá você vai ver Como você vai enxergar bem mais Lá? Mas elas estão em paz Não estão? De quantidade de vinho Ali parece que tem melos Parece que é lá Duas semanas Duas semanas Você manda A mesma quantidade de Você usa também a cobertura morta Não Não Olha só gente Uma análise do senhor Orlando aqui Que ele acha melhor A roçadeira de trator Que você É Tritura mais o mato Ela aparece E dá o aporte ainda de Jogar Jogar É isso que eu estava falando Deve germinar mais Por causa disso Porque ela enlera A massa verde É Aí tem uma questão A camada morta É Aqui está com duas semanas Que foi feito Esse trabalho A gente vai passar um tempo aqui Mais Quatro semanas Um mês Um mês e meio E a gente vai avaliar o que? O que acontece? Lá eu rocei Ela limpou Moeu toda A matéria orgânica A veia está vindo Apareceu primeiro Nessa aqui Com a roçadeira costal também Mas nessa Onde eu passei A grade niveladora Que ela só deitou E cortou um pouco A braquiária O que que eu Qual que é a minha visão Lá na frente Que a gente vai chegar Numa conclusão Ela deitou a braquiária E mantém o acolchoado Uhum Nessa época de seca Ela vai manter mais umidade Cai o sereno Tá O sereno É Umidece aqui E mantém mais umidade Pode ser que aquela aveia E essa Sofra um pouco Com Com essa seca Por que? Não tem umidade Está pelado A matéria foi É Triturada Foi triturada Aqui Ela está nascendo no meio E ela está bonita E ela vai conseguir A gente vai ver ao longo da pesquisa É O resultado Que seria o que? Aqui ela vai ter mais umidade Ela vai crescer mais Vai aguentar por mais tempo verde E ela vai se sobrepor A braquiária Na hora que ela se estabelecer Ela vai aumentar a velocidade vegetativa Isso Sendo que a outra pode Regredir Depois conta pra gente o resultado Sim Não, mas aí a ideia É tirar foto E pôr no grupo Pôr no grupo e arquivar isso Tem a questão de germinação E início da plântula E tem um outro quesito Que é o que? A altura O desenvolvimento Que é a altura que ela vai chegar Por exemplo Isso Enquanto ela vai formar de massa verde Né? Então essa é uma outra Você não irriga agora no inverno? Não Você não está irrigando Não porque eu não posso irrigar a uva Sem Porque senão ela acorda Aqui se você reparar Onde foi só passada a grade Ela já tinha um pouco de matéria orgânica embaixo Mas se você ver Quantos dias faz que não chove? Olha a umidade que ela está conservando Está bem úmida Está bem úmida Uma que ajuda a gente aqui E um pouco é o sereno que cai na cobertura E escorre E escorre Agora se você pegar na outra Pode ser que não tenha tanto cuidado Está mais seco Está mais seco Para passar Entendeu? Então o aparelho Que o Alfredo está falando do penetrômetro Então ele tem aqui o manômetro E ele mede os quilogramas de força Então quando você vai enterrar Então de acordo com essa escala aqui Está vendo? Então ele vai dando a força aqui A resistência do solo à penetração Em função do comprimento da penetração Então ele limita Limita a raiz E aí nós temos um fator aqui De referência Que é em torno de 20 a 40 Em 30 30 teoricamente Ele está no limite de energia Que a gente pode ter Então se estiver passando de 30 De 25 a 30 Subindo muito Significa que a planta gasta energia para caramba Para furar E se ela gasta energia para furar Ela tira energia De cima Tá ok? Então parte da fotossíntese Que era para produzir um cacho Para produzir alguma coisa Não tem Se eu for lá Roberto aí Você pegou uma planta Esse caboclo Você não acredita Não, não Esse caboclo inventou de seriguela Aí veio lá e pegou de seriguela Aí ele botou a seriguela Numa área Você não acredita E a seriguela É uma planta meio manhosa Mas encaixou De um jeito Então eu até brinco Você bate o petróleo lá Você brincar Você chifra e bate no chão Você vai lá Forçar e Ele vai embora Aí você olha para a seriguela Ela está inteirinha Não é Roberto? Fruta Que você não É absurdo o tanto de fruta É coisa mais Parece uma árvore de natal Assim Então A resposta Da planta E ao poda Porque esse é o Zé da tesoura também E o Zé da tesoura também Pique, pique, pique Coitado Eu adoro a Como é que faz? Cortar o braço no caboclo Ficou aleijado É amputar É amputar a árvore Ele adora deixar a planta aleijada Fica e conduz e tal Mas ó A resposta da brotação E a resposta produtiva Absurdo As goiabas então É a coisa mais linda Você viu? Nunca vi uma goiaba Tão soldada Verdade Olha para a próxima Vamos lá Vamos lá Vai lá Ele está aqui Só falar com ele Vai lá Ele recebe vocês Então o penetrômetro É outra coisa importante É um equipamento Extremamente simples Ele foi trabalhado um pouco Para ver compactação do solo Mas hoje a gente usa ele Para ter resistência E para melhorar Para ser um indicador básico Então a gente fala assim Vamos fazer um trabalho De penetrometria no vinhedo Então eu faço uma malha amostral aqui De por exemplo 60, 70 pontos Você entende? Então vamos dizer aqui ó Tem as linhas Não tá? Não é um retângulo? Então eu estabeleço uma malha E aí eu O conjunto de dados De resistência do solo Ele tem uma representação numérica Aí eu vou trabalhar lá Variabilidade Ver botar uma estatística em cima Para ver quanto que varia Amplitude Então é uma representação numérica Da resistência E é um indicador E ela é uma representação espacial Quando você faz a malha Você consegue mapear E aí você vai tirando Enxergando o talhão De acordo com a penetrometria De acordo com a penetrometria Não estou atrapalhado O que eu estou falando não Não Ok? Então ele é uma ferramenta Muito útil Barato E precisa estar mais popular Tem outros modelos também Tem vários Tem vários Tem eletrônico Tem Isso aí Pode ser que você pegou Uma raiz Um negócio Desistente Vamos moleza Isso aqui é ruim de serviço Mas vai até quanto? Você vai Não vai Vai um metro Aqui nós vamos observar O que a gente observou Lá Nós temos uma crosta dura Em cima E mais macia Embaixo Então isso aí ó Essa resistência alta Na superfície É herança do passado Vem Ó Ó Olha aí Você percebe Aquela crosta em cima Dura Beleza 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 também Não Tem que trabalhar Não pode ter essa crosta Não pode ter essa crosta Outra Outra Você quer lá? Ah Na linha da cultura Na linha da cultura E a A gente faz Depois que nós podemos Trabalhar o grupo A gente faz um Treinamento em penetrônico Com vocês Pra você ter manômetro Faz o penetrônico Vocês entendem Se tiver Inófica é bom pra carnaval Aí faz É a freinência Na linha da uva Tem que ter a planta lá também Eu ia falar Não teria que ser aqui? Não 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 A planta Essa planta aqui Quebraqueaga Tá lá ali Tem que estar na linha Tem que estar no pé da planta Ah entendi No pé da planta também Entendi A necessidade do solo aqui É a mesma Do lado de lá Sim E melhor Porque tem que estar perto da planta Eu também pensei nisso Porque ela ia trazer mais benefício Tem professora Os urbanoides chegam na propriedade E falam Nossa o cara nem cuida Tá tudo cheio de mato É Esse é um dos grandes problemas A herança Que foi capinada aqui pra caramba Deixou os pastos degradados Então isso tem um custo né Entende Então não vai arrumar Vocês viram a uva como tá bem feitinha Tudo organizado Tudo Então o que que tem que Lembra que eu falei pra vocês Que a estrutura tecnológica do vinhedo Toda a organização Tá perfeita É Mas tá precisando manejar E a plena consciência Que eles tem disso Mesmo produzindo Tá cheio de dinheiro Tá ganhando dinheiro pra caralho né Aqui Não sei fazer mais Corri Ele tá ricão Tá ganhando pra caralho aqui Mas mesmo assim Ele tem que melhorar o solo Enquanto melhor ele fazer aqui no solo Futuramente o vinhedo tá mais rentável É essa que é a proposta Afonso Deixa eu te falar uma coisa Aí Minha Fredo Hoje eu como agricultor Eu ia comprar esterfo galinha Pra adubar mato Mas não cai por cima Tem o esterfo da vaca na casa Vou fazer galinha pra melhorar Professor Afonso Só uma pergunta Jogar pra mato Não quero falar Na linha Tudo Tudo Joga por tudo Assim não quero falar em concorrência Mas vamos dizer que inicialmente agora Eu coloquei a muda novinha E a braquiária junto Não existe a palavra concorrência Cobertura morta No início Na fase inicial Porque você tá tirando A planta De um ambiente Que é viveiro Vamos colocar assim Certo? Então tem um estresse Você não pode dar um estresse De mato competição nela Porque existe alelopatia Existe uma série de coisas Então eu preciso Deixar essa muda Se estabelecer bem Então já começa Por isso que a gente fala Dois anos antes Mais ou menos Você tem condição de fazer um berço Bem feito pra caramba E quando você coloca a muda lá Ou o cavalo E faz uma cobertura morta Puta, dá estabilidade térmica A condição dele enraizar Vai embora Você entendeu? E ele não tem competição Mas aí quando ele se estabelece Isso aqui é chique Uma planta dessa Uma planta milenar Uma planta adaptada Forte que o cão né Isso aqui não é boba não Vigorosa A uva é vigorosa Então ela vai Vai trabalhando assim É que eu digo Que nem um cítrio Uma goiaba Então é legal A planta ter um tempo De desenvolver Pra depois É o que a gente faz Vai planta tudo Verde Aí roça na linha Entende? Pega a roçadorinha lá Roça na linha E planta a muda Então fica Depois você entra Põe o seu plantio direto De cítricos Pode botar Ou se você botar Peixe Afonso peixe É um trabalho que a gente fez Lá na Holambra Tem no 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 Na internet Tem vários Vários fotos E é bem didático Se você tiver aí Põe aí Imagens Alfredo Que alveia Em cima da braquiária Como é que é? Por que plantar alveia? Porque essa diversidade De coberturas Inverno também É inverno Depois é o que vem meu É Depois eu Gostaria de pôr nabo aqui também O nabo O nabo Não pega o nabo Eu não sou um cara muito criativo Depois o guandu Não, o guandu já não cabe mais aqui Ali é nabo corrageiro Não é um nabo É Isso aqui pode Pessoal Vamos chegar mais vai Vamos lá gente Aqui Essa paradinha rápida aqui É pra mostrar também o outro O outro lado que o sítio vem trabalhando E tá oportunizando também A gente desenvolver umas linhas de pesquisa Pra eles aqui Que é que eu falei pra vocês Aquela história da engenharia de árbitros Nós começamos a estudar o sítio E estabelecer alguns hábitats dele E também nós estamos fazendo os testes Dos hábitats artificiais E aqui no sítio a gente tem três modelos Um viado aqui É um modelo com tronco Que é um tronco que a gente fura ele Faz vários tipos de diversos tamanhos Pra ter uma mangá Pra fazer Nós temos uns micro hábitats que são em caixas E tem uns micro hábitats em totes que a gente chama Uma menina vai explicar um pouco o que é essa história aí Pia Pia é a bióloga Ele trabalha aqui E cuida dessa doidura aí Eu e o Bruno Junto com o UIC Junto com o pessoal do sítio A gente envolveu até o Caio Pra furar os bambus pra gente Cortar os bambus Mas a gente está trabalhando Estudando Nessa questão das caixinhas dos micro hábitats Pra saber o que vai atrair o que A nossa intenção é atrair os predadores naturais Daqueles insetos que estão ali Que a gente não quer ali Então a nossa intenção é essa Só que pode surgir aqui qualquer coisa Até praga É, até praga Então a gente está analisando o que vai surgir Pra ter um estudo Pra elaborar certamente o que a gente pode colocar Numa área de plantio, numa área Est outdated De nada Uok Usa